Olá, eu sou André Luiz Alves de Amorim, da Penha Circular Rio de Janeiro. Eu gostaria de dizer que esses falsos aparelhos podem até causar perda nos dentes, viu? Muito cuidado, não coloquem falsos aparelhos não, viu? Aqui falou André Luiz Alves de Amorim, do bairro da Penha Circular Rio de Janeiro. Forte abraço, César, forte abraço à equipe da SBT Manhã, segunda edição. Fui.